E aí, terminaram? Já responderam? Vamos corrigir as questões de história? Então vamos lá. Nós vimos sobre o circo e a questão número um e número dois é individual, depois nós vamos corrigir, mas a número três perguntava quais as transformações que o circo já passou. Claro que você vai colocar alguma coisa, o seu amiguinho vai colocar outra, mas nós podemos ver que, opa, antigamente os circos usavam animais mantidos em cativeiro para execução de truques e eram exibidas atividades muito perigosas. Você descobriu isso? Papai ou a mamãe falou, a vovó falou isso para você? Antigamente no circo tinham muitos animais. Depois, com a lei de proteção ao animal, não pode mais usar animais e circos. Então os circos tiveram que se reinventar e hoje em dia os circos trazem artistas de expressão corporal, diversas expressões corporais. Eles usam recursos visuais diversos para fascinar nós, que somos o público tão amado dos circenses. Aí, nós temos... Você acha importante que os grupos circenses sejam reconhecidos como patrimônio imaterial? Bom, esta questão, ela é o quê? Individual. Tem gente que vai achar que não, tem gente que vai achar que sim. Eu, Pro Cris, acho que sim, que os circenses devem ser considerados reconhecidos como patrimônio imaterial. Já pensou se o circo acabar? O circo, uma coisa tão gostosa de ir, onde passa de geração em geração. O domínio, as técnicas, os malabares, o trapézio. É tão fascinante ir ao circo. Já pensou que triste quando o circo acabar? Porque um pai não quis mais passar para o filho a paixão pelo circo? É uma vida difícil, assim, dos circenses. Porque eles não têm casas próprias. Eles ficam morando nos locais onde eles estão, na cidade onde eles estão. Eles montam o acampamento deles na cidade. E eles vão passando de cidade em cidade. Por quê? Porque eles ganham a vida desse jeito. Mas era importante, é importante que eles sejam reconhecidos, sim, como patrimônio imaterial. E aí a gente entra no exercitando. Com suas palavras, você vai escrever o que é um patrimônio imaterial. Bom, nós vimos lá na pochila que o patrimônio imaterial são os saberes, os jeitos de fazer, né? As pessoas fazem, como nós vimos, as rendeiras, as celebrações, as festas, as expressões culturais, as danças. Que dão identidade a um grupo social ou cultural. Então, você vai escrever o que é patrimônio imaterial. Logo depois, você tinha que assinalar com X a imagem que representa um patrimônio imaterial. Então, se você assinalou a primeira, você acertou. Porque a segunda e a terceira são patrimônios materiais. Imaterial é aquele que passa de geração em geração, gente. A pesca, o pai ensina para o filho, né? Que aprendeu com o avô. E assim vai passando. Aqui nós temos o quê? Um local. O coliseu. E nós temos uma escultura. Então, ela é um patrimônio material, feito pelo homem. E o patrimônio imaterial que nós vimos aí, a pesca. Até mesmo, não precisava nem ser a pesca, a rede, o tear a rede. As pessoas que fazem a rede. Tem pessoas que fazem a rede na mão. Isso também é passado de geração em geração. Mas, geralmente, os patrimônios imateriais, eles são preservados de que maneira? Eles são preservados oralmente, onde um conta para o outro, um ensina o outro. Poderia até também, o patrimônio imaterial, ser por meio da prática, na hora de aprender alguma coisa. Certo? Eu poderia também colocar que o patrimônio imaterial também pode ser por meio da prática. No município ou estado onde você vive, você tinha que assinalar, assinalar não, pesquisar três exemplos de patrimônios imateriais, de culturas imateriais e anotar aqui. Número cinco também é na sua opinião, onde nós vamos ter a nossa aula de Zoom, onde você vai ter a chance de responder essa questão para mim, para os seus colegas. E aí nós vimos o quê? Lá na cidade da Divina Pastora, em Sergipe, as mulheres que são reconhecidas por fazer a renda irlandesa. E esse trabalho da renda irlandesa é um patrimônio material ou imaterial? Claro que ele é imaterial, pois ele apresenta um saber e uma forma de fazer que faz parte da identidade, da história de um grupo, sendo passada de geração a geração. Então, a renda irlandesa que elas fazem é um patrimônio imaterial. Aí nós tínhamos minhas ideias, nossas ideias, onde nós vimos as arquiteturas dos patrimônios materiais, na página 25. A questão número um também nós vamos conversar. E a número dois, vocês tinham que descobrir, na imagem A, se ele é reconhecido como patrimônio do Brasil, pela sua história, pelo artístico, turístico ou econômico. Aqui a fonte de Santa Cruz, ele é histórico, existe uma história por trás dele. Já a igreja, ele também é histórico, mas ele também é artístico, por causa da sua arquitetura, certo? Então, turminha, a gente fica por aqui e a gente se encontra logo, logo para a nossa próxima aula.